Boa noite, audiência 247. Estamos chegando com o nosso 22 Horas, o seu Giro de Notícias, trazendo tudo aquilo que foi destaque no Brasil e no mundo nas últimas 22 Horas. E eu estou aqui agora procurando o clipe de abertura do programa. Não reparo não que programa ao vivo é assim mesmo, acontece alguns imprevistos. Deixa eu ver. Eu tive que fazer uma edição aqui extraordinária. Achei, achei. Em virtude da atualização da votação da Câmara dos Deputados, onde o deputado Chiquinho Branzão foi mantido preso, como deveria, acreditamos nós. Uma votação mais ou menos apertada, como o próprio relator, deputado Darcy de Matos, disse que esperava. Mas, enfim, uma sensação, pelo menos um ar de sensação de justiça nós temos hoje, nesta quarta-feira, com a prisão sendo mantida do deputado Chiquinho Branzão, preso por ser suspeito. Precisamos tratá-lo como suspeito de ser um dos mandantes da morte da Marielle Franco. Apesar de toda a tentativa dos bolsonaristas, houve movimentação, houve vídeo, houve campanha, até para que se votasse não, para que o Chiquinho Branzão fosse solto, que não permanecesse preso. Mas, ainda bem que isso não funcionou. Agora sim, a nossa escalada já está no ponto. Vamos aos principais destaques do programa de hoje, que tem o nosso querido Renato Aruera nos comentários, já está aqui na sala de espera. Vamos lá. Por 277 votos a favor contra 129, Câmara mantém prisão preventiva de Chiquinho Branzão. O plenário acompanhou o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Eram necessários 257 votos para evitar a soltura do parlamentar. Relator do parecer favorável à manutenção da prisão de Chiquinho Branzão, deputado Darcy de Matos, diz que resultado da votação faz justiça à memória de Marielle Franco. O parlamentar também disse estar com a consciência tranquila e que o Brasil respira mais aliviado com o resultado da votação. Mais de 440 mil pessoas serão beneficiadas no Minha Casa Minha Vida. Mais de 112 mil unidades habitacionais devem ser ofertadas para a população e para entidades. O anúncio foi feito hoje pelo presidente Lula. Inflação desacelera no mês de março e registra índice de 0,16%. Os dados foram divulgados pelo IBGE e a inflação acumulada no ano está em 1,42%. Aumenta o número de grupos neonazistas em Santa Catarina. Comitiva do Conselho Nacional de Direitos Humanos está na cidade para investigar o aumento de células nazistas no Estado. Grupo de trabalho irá propor novo projeto de lei para regulamentar as redes sociais. O PL das fake news, apresentado pelo relator Orlando Silva do PCdoB de São Paulo, não será mais discutido em plenário. Brasil 247 e seus jornalistas abraçam a rede social Blue Sky, que irá tomar o espaço do X no Brasil e no mundo. Decisão é uma resposta aos crimes cometidos por Elon Musk contra o país e o 247 estimula os formadores de opinião e internautas a ingressar na nova plataforma. Petulância, bilhões de dólares e todo tipo de tecnologia. O que pode dar errado no plano de Elon Musk da extrema direita que pretende dominar o mundo? É a charge de Renato Arueira. Você está assistindo 22 horas. É isso aí. E vocês, já estão lá no Blue Sky? Lucy in Blue Sky with Diamonds. Que piada ruim essa. Eu já tinha feito hoje mais cedo. Como o pessoal achou ruim, eu repeti hoje. Agora de noite. João, João Dovite chegando aqui como novo membro do canal da TV 247. João, um salve muito grande para você. Obrigado pelo apoio que você dá ao trabalho dessa mídia jornalística independente. Mas eu estou falando do Blue Sky aqui. Toda a equipe do 247 já está lá. Vamos dar uma enquadrada no senhor Elon Musk. Ele está pensando que ele manda. Aqui não manda, não. Então, a nossa comunidade já está chegando em peso lá no Blue Sky. E vou deixar aqui o link do meu perfil. Daqui a pouco eu vou saber do Arueira. Se ele já fez o perfil dele também lá no Blue Sky. Então, quem quiser seguir lá no Blue Sky. O link está aí na tela. Negoton. Lá vocês encontram também toda a nossa comunidade. O jornalismo inteiro da TV 247. E do Brasil 247 também está lá. Nessa nova rede social. Como a chamada diz aí. Promete tirar o X. Ou resolver o X. Dessa questão. Dessa pendenga toda envolvendo o senhor Musk. Aliás, o presidente Lula deu uma tirada nele hoje. Sensacional. Já, já comento isso com Arueira. O Antônio Carlos. Eu estou dizendo aqui que o like dele foi o 21. Salve, Antônio Carlos. Bem-vindo. A Madeleine Valadares. Ouvir Marcos Feliciano foi a alma dos justos. Boa noite, comunidade. Ricardo e convidados. Ouvir Marcos Feliciano sempre é algo realmente... Deixa eu falar aqui que o meu jurídico já começou cedo hoje. O Guilhermino Mendes. Boa noite, Ricardo Negotão. Renato Arueira. Abraços. Abraço para você aí. E de Jundiaí. Guilhermino, obrigado pela presença fiel aqui sempre conosco. Está aqui. O Silvano está dizendo que todos os imaginários do Congresso e da mídia vão dar apoio ao mafioso americano. Espero que alguém dê um chute deste mafioso. Vamos ver muitos meliantes banguelos no Congresso. Pois é, está uma euforia danada. Alguns parlamentares bolsonaristas saudando o Musk, dizendo que ele pode ser o salvador da pátria, que ele está lutando pela nossa liberdade. São coisas absurdas. Silvana Ferreira. Boa noite, Ricardo Negotão e Renato Arueira. Saudações democráticas de Carmo, no interior do Rio. Grande abraço, Silvana. Ela dizendo que já deixou o seu like. E você, já deixou o seu like também? Senta o dedo no joinha. Compartilhe também essa transmissão. Vocês já sabem quanto mais likes, quanto mais compartilhamentos. Mas o YouTube vai recomendar o conteúdo para toda a plataforma. E mais do que nunca precisamos do like, dos likes da nossa comunidade nessa guerra digital que nós estamos enfrentando aí. O campo progressista tem sido atacado no Twitter. tem sido boicotado. Muita gente de esquerda perdeu os seguidores. Tiveram suas postagens censuradas. Enfim, o senhor Musk parece que está afim mesmo de bagunçar o coreto. Mas eu acho que ele não vai se dar muito bem nessa não. Eu estou com esse pressentimento. Aida Bittencourt. Boa noite para você. Geraldo Melo também deixando seu boa noite. Luiz Antônio. Boa noite, Tony Comunidade. A Ivana Mar também está aqui. O professor Tony também já está na área dizendo. Nada melhor que um like, né, gente? Concordo com você, professor Tony. O Vavaldo também já está aqui deixando seu boa noite. Aruera. Salve. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Como é que você vai, Ricardo? Como é que vai a comunidade, todo mundo? É um prazer estar aqui. Tudo bem, Aruera? Então, já vamos seguir o Aruera, que eu tinha te procurado mais cedo e não te encontrei. Você fez agora. Não, eu só consegui fazer a noite. Ah, maravilha. Eu consegui sentar e fazer a pequena burocracia que envolve você entrar em toda a rede, né? É, exatamente. Faz parte dos dias digitais. Embora eu considere ótima essa campanha toda, é isso mesmo, mudar de rede, etc. Eu acho que ela demanda um tempo e exige também um movimento massivo e tal. Mas a maneira de pegar esse pessoal, pegar o Musk e os outros, é realmente judicial. Eu acho até assim, toda essa reação dele se justifica porque ele já tem outras pendengas em outros países também. Tem intimações para ele também, para responder determinados processos jurídicos em outros países. da Europa, inclusive. A Inglaterra está preocupada com as redes, a França está preocupada com todo mundo. Os americanos, volta e meia, botam alguém num banco daqueles do Congresso para inquirir um TikTok da vida, especialmente as chinesas, que eles têm muita irritação com a democratização da cultura chinesa. A coisa mais engraçada, os americanos ficam curiosos com isso. Bom, isso é para outro programa, é aquele negócio, o medo da superação, que eles vão ser superados, já são, né? Então, eles têm esse pânico. Aliás, isso me assusta, Tom, porque é o Godzilla morrendo em Tóquio. Ele cai nos Estados Unidos, mas ele derruba metade de Tóquio nesse processo agarca. Esse é que é o problema. Esse é que é o problema. Mas, de volta ao assunto. Então, assim, acho que as redes, a gente tem que fazer nas duas pontas, é uma torquesa. A gente tanto precisa democratizar, evitar o monopólio e realmente fugir de uma rede onde, explicitamente, seu dono começa a interferir no conteúdo da rede o tempo todo. Ele, os outros donos de rede, são muito mais cuidadosos, são tão difíceis quanto. A legislação é importante porque isso não é uma questão pessoal. Isso é para controlar mesmo a maneira como elas operam. Afinal de contas, como dizia o Dino, até o casamento, a mais íntima das instituições humanas, tem regras muito determinadas para funcionar. Exatamente. Então, a gente precisa tê-las também para a rede e para tudo mais. E a outra ponta é essa, é a judicial, é a jurídica. É colocar esses caras primeiro nos inquéritos, nas indagações muito justas que todo país tem que ter e que eles respondam essas perguntas, porque se não pode responder, você tem. Você pode usar contra as redes o mesmo que se usa hoje. Ora, o seu sigilo telefônico ou bancário é inviolável. Mas se houver necessidade, durante um processo ou durante uma investigação, um juiz pode determinar a quebra desses sigilos. Porque é assim que a sociedade civilizada moderna funciona. Você não pode se esconder na lei para cometer crimes. Você não pode fazer isso. Então, é só isso. É só isso que está em jogo. A gente não pode deixar, como bem falou o Altman, que a bandeira da liberdade de expressão, que é nossa, fique nas mãos sujas desses canalhas. Ainda por cima é isso. Nas mãos sujas desses canalhas. Porque, enquanto ele fala liberdade de expressão, eu estou restrito no Twitter. No Twitter, na verdade, que é o nome. Meus desenhos, todas as minhas postagens, desde a primeira até a última, estão com um véu por cima, dizendo que, a pedido do autor do post, esse post foi marcado como conteúdo sensível. Eu nunca pedi nada. E, nas configurações da rede, eu não consigo desligar isso que está acontecendo. No celular até que está normal, mas ali no computador, no desktop, não. Então, eu estou restrito. E o cara fala em liberdade de expressão? Não, liberdade de expressão é a minha, de criticá-lo. Eu não tenho. A rede me botou no... Bota um véu. E bota um véu não é só isso. Aparentemente, também, quando você procura o meu nome, o meu alias, não acha. Não tem isso. Olha aí. Você, certamente, não é um crítico do Mosque, né? Assim, mas assim... Como todos nós, né? Sim, mas é que há tempos mesmo eu falo que esse cara é a pessoa mais perigosa do planeta. Mas eu acho sim. Então, as duas pontas a gente tem que aplicar com muita intensidade. Então, assim, é uma campanha ótima essa de buscar. Tem outras alternativas também, mas a Blue Sky é uma ótima. Tem também uma outra rede que pertence, se eu não me engano, ao Facebook, ao Instagram, não sei bem qual. Mas há outras redes que, aliás, têm muito sucesso em outros locais do mundo. Então, se a questão é você interagir, participar, publicar seu conteúdo, há muitas maneiras de fazê-lo. No caso do Twitter, aliás, esse Twitter, o Chuíter, no caso do Chuíter, é uma rede onde o dono interfere com as duas patas traseiras o tempo inteiro na rede. Acho que nenhum dos outros fazia isso dessa forma. E, atualmente, ele parece que está usando os seus mecanismos e os seus algoritmos para boicotar alguns e privilegiar e turbinar outros. Então, nesse caso. Agora, aqui entre nós, né, Ricardo? É novidade para você, os bilionários, quererem tomar tudo o que existe no mundo e não obedecerem as leis? Nenhuma novidade. Acho que não é novidade para ninguém, né? Novidade para ninguém. Novidade se eles fizessem o oposto disso. Aroeira, o Manuel Matias já chegou aqui com o superchat para nós. Boa noite, Neguton. Já estou no Blue Sky. Maravilha, Manuel Matias. Manuel Matias, eu também estou lá. Renato Aroeira, pode me procurar. Opa! Vão deixando aí os seus Blue Sky. O seu é Ricardo Neguton? É, Neguton só. Neguton. Neguton. Eu vou botar aqui na tela também, está aí, ó. Arroba Neguton barra Blue Sky ponto social. Então, é fácil nos encontrar lá. Eu não sei como é, mas eu sei que é Renato Aroeira e me acha na rede. Maravilha. Então, vamos nos seguindo lá pelo Blue Sky e vamos fortalecendo cada vez mais aí. Eu não consegui ninguém direito. Não tive o tempo de sentar na rede e sair fazendo as coisas, né? Que não consegui ainda. Maravilha. Vai se ajeitando. A Eliana Rocha dizendo que está seguindo nós dois lá no Blue Sky. Valeu, Eliana. Obrigado. A Ângela Figueiredo, Barulhos de Carlos Neguton. Aroeira e comunidade. Ela lá diretamente de Recife. Obrigado, Ângela. Bem-vinda. Aroeira, então, como nós já começamos a falar aqui, né? Hoje nós tivemos uma votação na Câmara. Primeiro, né? Na CCJ. O parecer foi aprovado. Ouvimos discursos, assim, absurdos. Falas, pra variar, né? Onde tem bolsonarista, temos falas absurdas. Tive que ouvir um deputado que é aqui do Rio de Janeiro também, que você conhece bem, que é pastor evangélico, depois vão dizer que é perseguição. Não é perseguição, é porque eles não se ajudam mesmo. É um senhor chamado Ottoni de Paula, que teve a... Eu não vou falar a expressão, que isso pode dar problema. Mas ele teve a pachorra, Aroeira. Vamos chamar de pachorra, que é um termo bom também. Pachorra é muito bom. De dizer que tinha muita gente da extrema esquerda interessada na morte de Marielle. Até que ponto vai a falta de vergonha na cara desses parlamentares? E pior, um parlamentar que também é um líder religioso, Aroeira. É um pastor, né? Esses foram, entre outras falas absurdas que nós tivemos lá. Eu vou colocar um trechinho aqui, Aroeira, a começar por aquele delegado deputado que já havia feito uma espécie de chacota à memória da Marielle em outras sessões. E ele começou ali fazendo toda uma defesa. Primeiro ele disse que era favorável, que se o deputado Chiquinho Brasão fosse o assassino mesmo, que ele ficasse preso para sempre, blá, blá, blá. Mas que, nesse momento, ele deveria ser solto, porque a casa não poderia ter o papel, fazer o papel de polícia e blá, blá. Aquela história toda. Mas vamos ouvir. E eu volto com o seu comentário, Aroeira. Vamos lá. Presidente, é claríssima. Os parlamentares, desde a diplomação, não poderão ser presos salvos em flagrante de crime inafiançável. E mesmo nesta hipótese, caberá à Câmara, dos deputados ou ao Senado Federal, resolver sobre a manutenção ou não da prisão do parlamentar. Eu quero chamar atenção aos colegas deputados da ala comunista, para não confundirem flagrante ininterrupto, de perseguição ininterrupta, o flagrante continuado. Não criem normativas dentro do Código de Processo Penal. O flagrante ininterrupto, no artigo 302, inciso 3, quando o agente está sendo perseguido logo após o fato, pela autoridade, pelo ofendido, por qualquer pessoa, em situação que o faça presumir ser autor da infração, desde que a perseguição seja ininterrupta e não continuada em seis anos. Não podemos aceitar invenções jurídicas nesse parlamento e nem deixar que o Supremo, através do senhor Alexandre de Moraes, queira legislar, queira ser juiz, delegado, polícia, a prisão do senhor Brasão, que seja julgado e vá para a cadeia, sim, pelo que fez, está ilegal. E nós aqui não estamos para cometer ilegalidades. Ele tem, sim, que ser solto. Caso nós aceitemos mais uma vez isso, poderá se tornar uma situação muito mais perigosa para o futuro do parlamento e da democracia. Não podemos admitir que a nossa Constituição, mais uma vez, seja rasgada. Se há uma crítica à imunidade formal, de que ela deve ser revista, beleza. Nós podemos, sim, discutir isso e mudar através de uma emenda à Constituição. Mas enquanto houver a prerrogativa de que deputados não podem ser presos, salvo em flagrante de crime inapensável, nós não podemos assistir a esse filipêndio da Constituição, das nossas prerrogativas parlamentares, abrindo precedentes cada vez mais perigosos contra o Legislativo e contra a democracia. Meu voto é pela coerência, pelo respeito da Constituição, com coragem para defender o que, de fato, muitos aqui dizem que defendem e não realmente defendem, que é a carta magna. Porque hoje é um deputado que possivelmente cometeu um crime inafiançável, mas não estava em situação de flagrância. E depois pode chegar a qualquer um de nós aqui, por supostamente, algum crime que possa ser imputado por algum membro do Supremo Tribunal Federal. Nós votaremos contra a prisão pela soltura e que ele seja caçado após sua caçação, que seja investigado por uma prisão preventiva. Eu não gosto de bandido. Olha. É pena de morte. É pena de morte, lei de talião. Eu não gosto de bandido. Eu não gosto, não. Mas se ele for branco e rico, eu morro de paixão. É, depois dizem que a gente pega no pé. Eu só posso soltar essa música para eles. Arueira. Muito boa, Piscinó. Que coisa, Arueira. É interessante porque, primeiro, essa questão. Na verdade, o cara diz o seguinte. Pode ser que o deputado tenha cometido um crime inafiançável. Ele já diz isso. Mas ele não estava em situação de flagrância. Flagrante dele. Acho que tem uma situação jurídica em que pode, sim. Porque as provas indicam que aquele negócio todo estava pago. Mas é engraçado porque o cara já diz. Pode acontecer com qualquer um de nós. E eu estava imaginando. Desses que estão cometendo crimes aí, normalmente. Ele tem razão. Pode acontecer com qualquer um daqueles. Daquela quadrilha que se montou no Congresso. Vinda da milícia. Que é ligada à bandidagem mesmo. Que é ligada ao crime. Que foi lá para sustentar o crime. Para cometer crimes também. É possível. Pode acontecer com qualquer um deles. Evidente, Ricardo. Que eu, o Aquiles, hoje levantou isso no Boa Noite. E muita gente lembra. É evidente que eu me preocupo, sim, com o protagonismo do judiciário. Mas é que, no momento, tem um inchaço do Legislativo também, tentando roubar poderes para si, para determinadas facções. Porque o Judiciário Brasileiro, o Legislativo Brasileiro, é quase isso. Tem tanto grupo lá dentro e alguns muito vinculados ao crime e milícia que é assustador. Nesse processo, a gente tem quase que um estado de exceção. Não causado pelo governo federal. Quem menos tem a ver com isso é o Executivo. Que, na verdade, está simplesmente tentando governar no meio dessa situação. Mas, no momento, eu tenho que reconhecer. Se o Supremo nos pôs nessa situação, há alguns anos atrás, quando retirou Lula de uma campanha eleitoral fundamental, ele recolocou o Brasil mais ou menos nos trilhos nos últimos anos. Esse papel do Supremo precisa ser revisto. Gostaria de um tempo mais na frente, com calma, com o Brasil nos trilhos para valer, com a economia funcionando, com mais justiça social, a gente poderia discutir melhor o papel que as instituições têm tido no Brasil. Mas, no momento, nessa nossa emergência, eu também sou obrigado, como muitas outras pessoas, a apoiar as decisões do Supremo. Porque a única forma de deter esses malucos bilionários, donos de redes sociais, que estão fazendo uma tirinha da Liara sobre isso, inclusive, que tomam conta do mundo e que impõem ao mundo o que eles consideram verdade, através, inclusive, de mentiras descaradas. Isso não pode continuar. A legislação que vale para mim, para você e para todos nós, tem que valer também para isso. Tem que valer para isso. Exatamente, Aruera. O Romel está dizendo aqui, o Romel Pinheiro deixou um superchat para nós aqui, ele está dizendo que os judiciários são fortalecidos. Derrota da extrema-direita. Até porque, Aruera, eles queriam fazer dessa votação uma resposta ao STF. É, e eu acho que eles deram um passo mal que a perna. Mas eu já imaginava que eles iam perder, por causa do ano eleitoral. A verdade é que, num ano desses, o Centrão tem um senso de sobrevivência muito aguçado. Entendeu? Muito, muito aguçado. Eles olharam e falaram, isso aqui, esse angu de caroço, vai ser uma exposição contínua da milícia no Rio de Janeiro. Se eu me associar a esse sujeito, eu vi que um deles tentou dar um verniz jurídico, queria defender a ideia de um voto em tese, não no sujeito, que depois a gente caça ele e tudo mais, mas, na verdade, nem isso colou. Porque estava na cara que a ideia era impor uma derrota ao Supremo e salvar a cara, pelo menos por enquanto, do Brasil. Mas perderam. Então, o negócio, avaliaram mal as forças e saíram derrotados. E uma derrota desse tamanho agora é significativa e é simbólica também. Mas aqui é o Brasil, né, Ricardo? Cada dia, um dia, uma surpresa diferente, uma luta diferente da anterior, e todas elas a gente não sabe se conseguem. Como você mesmo viu, você aqui, eles, tanta gente temendo essa votação, com medo de que o cara escapasse por causa da organização. Eu confesso que eu te vi. Sim, então, todos os dias é isso para nós. É complicado. O Anselmo Coelho está dizendo, fala, arueira e negotom, som na caixa hoje? Já estava ouvindo. Pois é, já coloquei um trecho aqui, daqui a pouco tem mais, né? É impressionante, né? Aliás, um amigo meu mandou dizer que gosta muito do seu bordão, quer dizer, do jurídico, quando você fala assim, vou me segurar aqui do que o jurídico está falando. Maravilha! O nosso jurídico está fazendo sucesso, hein? Até agora ele não deu as caras hoje. Pode mandar, manda um e-mail para o Departamento Jurídico, dizendo que eles estão fazendo sucesso. Estão fazendo sucesso. Daqui a pouco o jurídico vai querer cachê aqui, o Anselmo Coelho. É melhor dar uma segurada nisso aí. Isso aí. A Adriana Coppi está chegando aqui, deixando seu boa noite para nós. A Maria Noemi falando, é muito descaramento, mas vejam só, né, Arueira? Nós falamos aqui, nós colocamos um delegado de polícia, um defensor, um moralista. O Aquiles fez uma estatística interessante, ele procurou os deputados que tinham o nome delegado na frente, a bancada direta da bala ali e tal, e percebeu que a maior parte desses delegados votou pela manutenção da prisão. Sim! Interessante isso, né? Porque eles, na verdade, ficaram preocupados com uma prisão tão necessária e evidente e os caras irem contra. São delegados, são profissionais do ramo, né? Eu acho que quem abraçou a causa do brasão vai ficar meio marcado nesse ano eleitoral aí. Espero. Vou fazer questão de lembrar. Eu vi hoje uma lista de quem votou pela soltura do brasão. Eu acho interessante a gente ter essa lista à mão mesmo. Não, sim, sim. Inclusive, para lembrar, porque alguns desses parlamentares que votaram pela soltura do brasão estavam radiantes, né? Dizendo que finalmente descobriram que os assassinos da Marielle eram da esquerda. E agora, por que razão se o Chiquinho Brasão é da esquerda? Por que os parlamentares da direita votaram em peso para que ele fosse solto? Dizendo assim, nenhuma das missões do povo se sustenta, né? Nada. Nada que vem desses parlamentares se sustenta. Eu vou compartilhar aqui. Já vou abusar um pouco da Blue Sky. Vou botar na tela aqui o perfil que tem aqui a lista, Aruena. Dois parlamentares que votaram. 25 deputados bolsonaristas. Que coisa, hein? Votaram pela soltura do Chiquinho Brasão. Entre eles está a deputada Bia Kicis. Que coisa, hein? O capitão Alberto, né? Os militares em peso, né? Tem capitão, tem delegado. Carlos Jordi, que pretende aí disputar a prefeitura de Niterói. Temos mais aqui Domingos Sávio, do PL. José Medeiros, que é uma outra figura nefasta do parlamento. O delegado Éder Mauro, que nós ouvimos há pouco. Marcelo Crivella. Marcelo Crivella, Aruena. Que figura, hein? Que figura. Marco Feliciano, evidentemente. Dois pastores. Ah, naturalmente. Dois pastores evangélicos que deveriam se preocupar com a vida, né, Aruena? Que coisa estranha. A tal de Júlia Zanata, aquela que usa aquela coroa de rosas nazistas. A guirlanda de rosas. É, a guirlanda, muito bem. Aquela guirlanda nazista. E tem mais... A espadinha da floresta. Exatamente. A fascistinha da floresta. A fascistinha da floresta. A fascistinha da floresta. Ela chega lá voando. A fascistinha da floresta. Pois é. Com direito a cestinho de flores e tudo. A asinha e tudo mais. É impressionante. Delegado Ramagem, que pretende também concorrer na prefeitura do Rio de Janeiro. Imagina só, hein? Tem mais delegados aqui. Delegado Marcelo União. É um show de delegados aí. Tem três delegados, se não me engano. Tem um capitão. Sim. Tem pastor. Tem dois, pelo menos. Só tem cidadão de bem. Eu preciso homenageá-los ao término do programa novamente. Só tem cidadão de bem que votaram aí. Então, lembrando que no perfil do Lázaro Rosa, lá na rede do Sky, já temos uma lista que vai ser muito útil durante esse ano eleitoral, porque esse pessoal vai subir fazendo campanha para os seus prefeitos e vereadores. Sim, exatamente. E esse delegado Bilinski, então, aqui, meu Deus do céu, isso é uma outra figura deplorável, né? E o PL, né? O PL é um partido... É o PL, como todos. Eu não sei o que... O PL do Arápio. É um partido realmente... É um partido lamentável, o PL. É um partido lamentável. É um partido lamentável. Mas está aí a lista dos 25 deputados bolsonaristas. Todos cidadãos de bem detestam bandidos, a não ser que os bandidos sejam parecidos com eles. Aí eles dão uma... Com cistinhos de condomínio. Exatamente. Aí eles dão até uma colher de chá para essas pessoas. É realmente tudo muito complicado, Arueira. Deixa eu ver o que os nossos teleanaltos, o que a nossa comunidade está falando aqui. O Anselmo deixou mais um superchote dizendo Arueira, você foi para o Blue Sky? Já estou lá. Renato Arueira. Maravilha. Então é fácil de achar por aí. Renato Arueira. Está aí. A Olivia Rosler, bandido bom, é bandido preso, julgado e condenado. Arueira, vou compartilhar aqui com a nossa audiência um trechinho aqui do instante em que foi declarado o resultado da votação. algumas manifestações bastante emocionadas por parte de alguns parlamentares da esquerda após a votação. Muita vibração na Câmara e uma tentativa do Arthur Lira conter a euforia da esquerda, uma euforia justa. E o Arthur Lira também é uma outra figura que vamos falar dele já já. Mas vamos... Ele tem tido os pés pelas mãos. A situação dele não está realmente tão fácil, não. Não, eu acho que nunca esteve. Está bastante complicado para ele. Eu não sei se o Chiquinho Brasão pode falar demais daqui a pouco, fechar uma coisa de islação premiada, já que não conseguiram a sua soltura. Não sei, mas parece que a filha do Cunha também votou pela soltura, não foi? O Cunha parece que estava dando um jeito de articular a soltura da Brasão também. Ele trabalha no gabinete da filha. E o Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo mais cedo direcionando o voto, pedindo para que a Câmara votasse pela soltura do Eduardo Brasão. O Eduardo Bolsonaro é o ideólogo deles. Daí você tem uma ideia de quão profunda e densa é essa ideologia. nossa, eu acho que é muito mais, enfim, é uma profundidade que olha, eu vou te contar, é uma profundidade fétida essa ideologia. Força de lama. É, é complicado. Mas vamos ver, Aruera, o momento exato em que o placar do plenário anunciou o resultado pela permanência do Chiquinho Brasão na cadeia. Sim, 277, não, 129, senhores deputados. não. Posso proclamar o resultado, gente, por favor? Eu vou repetir o resultado, sim, 277 pela manutenção e aprovação do parecer, não, 129, abstenções, 28 de um total de 434 votantes. Está aprovado o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e a comunicação de medida cautelar número 1 de 24. Preserva os efeitos da prisão em flagrante determinada contra o deputado Chiquinho Brasão nos autos do inquérito número 4954 em curso no Supremo Tribunal Federal. Faço saber que a Câmara dos Deputados aprovou e eu promulgo a seguinte resolução. Ficam preservados os efeitos da prisão em flagrante determinada contra o deputado Chiquinho Brasão nos autos do inquérito 4954 em curso no Supremo Tribunal Federal. Artigo 2º. O Supremo Tribunal Federal será comunicado com máxima urgência da decisão adotada pelo plenário da Câmara dos Deputados. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, Câmara dos Deputados, 10 de abril de 2024. Aruera. O Lira falando não estava com cara boa, não era cara de alegria, felicidade. Pois é, foi isso que eu disse. Parecia que ele queria conter a euforia da manifestação. Eu acho que o Lira, de vez em quando, deve olhar para o espelho e ver o cunho. E é importante que ele perceba isso, porque há um risco... Você me deu o sujo, Estadueira. Mas há um risco real dele ser feito. Isso também, ele também vê essa cara. Mas é porque há muitos processos contra o Lira. Alguns estão na gaveta, dependem da Procuradoria autorizar essas coisas todas, outros já estão no Supremo também. Tem coisas dele que envolvem, não é que seja contra ele, mas que o envolvem. E isso é um passo para acertar contas com justiça quando o poder desaparece. Daí essa ânsia dele de tentar, pelo menos, fazer o sucessor, porque tem um limite, porque ele pode também ficar sentado lá como presidente, ele está querendo fazer o sucessor para ver se consegue preservar. Não está adiantando. Os deputados que presidiram a Câmara e que aprontaram se deram mal. O Cunho é o melhor exemplo deles. Torço para que o Lira encontre o seu destino da mesma forma que o Cunho encontrou ele merece. Concordo plenamente com você, Aruera, a Eduarda Fagini, dizendo, Aruera em dose dupla na noite do 247. É, que hoje eu tive boa noite também. Pois é, hoje você está dobrando na escala aqui hoje. Estou dobrando, amanhã tem show, né? Pois é, já já tem um jabá que a aparecida Teodoro está dizendo, já pensaram a dor das famílias de Marielle e Anderson diante das falas hipócritas dos parlamentares pela libertação dos assassinos? Sim, eu penso nisso, mas penso também nessa pequena, minúscula alegria que é você começar a ver a punição chegando, a elucidação do crime chegando, a descoberta de como as coisas aconteceram. E é muito importante para as famílias porque ajuda sim a amenizar um pouco. Eu tenho certeza que isso, que a noite de hoje, com essa derrota do brasão, essa derrota dos assassinos, não adianta como é que eles querem mostrar isso, é uma derrota dos assassinos, é uma derrota da milícia, é uma derrota da direita no parlamento. Forçada, a contra gosto, enfiada, a goela abaixo do Lira é uma derrota. Cunha perdeu, Lira também e outros figurões, Eduardo, isso me dá um pouco de alegria e ânimo sim. Eu acredito também dê para as famílias, sabia? Porque é uma derrota séria para eles. Eu estou achando que a retomada do inquérito sobre a morte de Marielle e Anderson abriu um baú, abriu um baú de possibilidades porque muitos fios de meada foram expostos ali e alguns, Ricardo, mesmo sendo o Brasil o que é, mesmo sendo a realidade política o que é, alguns vão ser puxados e vão incriminar pessoas importantes. E isso ajuda, começa a tentar limpar esse horror que aconteceu no Rio de Janeiro que é o entrelaçamento da milícia com todo o poder. Isso precisa acabar, não é? E precisamos começar de algum lugar e eu acho que o começo é exatamente a elucidação do caso Marielle. e Anderson. A Beth Artes, Aruela, está dizendo aqui, Negotou, não entendo como que dentro do Congresso, inclusive nas placas, usam capitão, delegado, pastor. Isso não é permitido pela Constituição e estatutos militares. É, já houve uma polêmica com relação a isso. Parece que alguns mudam o nome, né? Sim, sim. É, porque eles colocam como o nome de campanha, né? Eles são eleitos dessa forma. Eu não sei o que que isso altera a legislação. O cara alega que não é cargo, é o nome. É, mas, enfim, ninguém vai se chamar delegado, né? É, olha, se eles estivessem chamando delegado e pastor e lá dentro fossem laicos, inclusive os delegados, não fosse uma bancada da bala ou uma bancada da Bíblia, tanto faz. mas, na verdade, não. Eles foram eleitos para fazer determinadas coisas que algumas a Constituição não permite. Ela tem toda a razão. Algumas a Constituição não permite. Maravilha. Olha quem está aqui, Arueira, nos prestigiando aqui, nossa colega Valéria Marque. Que coisa, que coisa, né? Maravilha. Bem-vinda, Valéria. Está dizendo isso, Ricardo, nomeando todos os bandidos que votaram a favor da soltura de um mandante de assassinato. É importante registrar isso, né? embora para os bolsonaristas isso seja até louvável, né? Admito que isso é para eles é virtu, mas eles estão sendo reduzidos. A gente vai erodindo os caras à medida que a gente denuncia, a gente vai tirando parte do poder deles. E à medida que uma denúncia por muitos motivos diferentes acaba sendo aceita pela sociedade, isso também muda. Eu sei que há muito oportunismo nessa votação de hoje de gente que gostaria de ter votado para manter para não prenderem o brasão, mas que sabe ter juízo suficiente para não fazer uma bobagem dessas, porque como um deles disse, é suicídio político, um deles falou isso, não, não posso votar nisso porque é suicídio político. Um dos caras da direita que normalmente votaria. Pois é, isso ajuda, porque é, altera um pouquinho a maneira de pensar, mesmo que forçado. não é que eu seja um otimista, mas eu acho que tudo isso conta, sabe, cada lasca que a gente consegue arrancar ali conta. O trabalho da gente é dificílimo, então cada lasquinha conta para valer. Inclusive a exposição do nome de quem votou a favor de um mandante de assassinato. Exatamente. Valeu, Valéria, grande abraço para você. A Silmara de Andrade está dizendo aqui, Negrotom, eu vi um grupo de jovens estudando o jovem Hitler na igreja neopentecostal quando acompanhei minha neta como ídolo. Que isso, que loucura. Estudando Hitler como... Aliás, nós vamos falar já já muitas células neonazistas sendo aí desbaratadas em Santa Catarina. Em Santa Catarina, logo em Santa Catarina. Que surpresa. Mas enfim, que surpresa em Santa... Jamais poderíamos imaginar que em Santa Catarina houvesse células nazistas da Louieira. Meu Deus do céu. Que coisa, que surpresa. Não é onde tinha uma piscina, onde tinha uma cruz suástica no fundo da piscina que só todo um drone passou por cima. É, por aí. É, por aí. É, onde aqueles bolsonaristas estavam cantando o hino nacional esticando o braço como numa saudação nazista. É, por ali mesmo. Por ali mesmo. Por ali, né? Onde o filho mais novo do ex-presidente que já está indiciado foi fixar sua base eleitoral. Já é pré-candidato a vereador em Santa Catarina. Que coisa, hein? Que coisa. Estranho isso. Enfim. Aruera, vamos ouvir aqui um trecho da fala do deputado Darcy de Matos que foi o relator do parecer favorável à manutenção da prisão do deputado do deputado Chiquinho Brazão. Ele disse entre outras coisas que se sente aí com o dever cumprido e acredita que a sociedade brasileira está um pouco mais aliviada com essa decisão. Vamos ouvir um trecho da fala do deputado Darcy de Matos. Com a imprensa o deputado Ricardo Silva que votou sim também do PSD minha bancada muito solista liderados pelo nosso líder Antônio Brito é um prazer falar com vocês sobre esse momento importante. Foram 15 dias de muita tensão de muita correria de muita pressão mas felizmente hoje nós conseguimos a maioria simples na CCJ e em plenário como eu já previa e nós prevíamos um coro apertado 277 votos precisaríamos de 257 e eu entendo que nós fizemos justiça hoje a um crime que mobilizou o Brasil que teve repercussão internacional um crime contra a mulher um crime contra a democracia um crime político e o meu parecer foi com fundamento jurídico nós entendemos que o judiciário acertou quando prendeu quando decretou a prisão preventiva em flagrante do deputado Chiquinho Brazão por quê? porque o processo que é muito longo tem quase mil páginas demonstrou a polícia federal demonstrou provou que o parlamentar acusado carioca ele esteve em constante obstrução da justiça ele praticou crime continuado ele esteve em constante estado de flagrância e com organização criminosa caiu a fiança portanto foi acertada a prisão preventiva e a câmara deu uma resposta rápida rápida dura como fez sempre no seu histórico quando se trata de parlamentar se envolvendo em homicídio assassinato a câmara sempre agiu muito rapidamente e eu quero concluir dizendo que nós realmente temos que nos aprofundarmos na questão das prerrogativas dos parlamentares tem uma PEC tramitando eu acho eu vi que a grande maioria muitos que votaram fizeram essa observação acho que é fundamental os países as democracias consolidadas no mundo tem as prerrogativas como sagradas mas eu quero repetir o que eu falei ali na na tribuna do parlamento as prerrogativas elas são elas estão aí para proteger a atuação parlamentar elas vão numa lógica da da defesa do coletivo não do privado não do particular mas mais do que isso nós não podemos permitir que se utilize como escudo a imunidade parlamentar para praticar crimes é isso então são são situações diferentes portanto eu estou com a consciência tranquila de que cumpriu meu papel eu quero agradecer ao presidente Arthur Lília que me constituiu relator desse processo polêmico complexo e a presidente da CCJ a deputada Carolina Detoni catarinense que me designou na CCJ portanto acho que o Brasil hoje respira um pouco mais aliviado e nós estamos dando uma resposta à população brasileira no que diz respeito a esse crime que se arrasta há seis anos no nosso país perfeito perfeito sabe o que é brilhante no raciocínio dele juridicamente falando não é o brasão não está preso por ter matado Marielle o brasão está preso por obstruir a justiça continuamente na investigação da Marielle e nesse sentido todo aquele comentário daqueles três idiotas lá vai por terra porque ele está preso porque ele cometeu um crime a obstrução de justiça e o cometeu de forma continuada o tempo todo obstruindo a justiça é por isso a prisão é preventiva ele vai ser julgado depois para saber se ele cometeu ou não o crime da Marielle e aí sim é outra coisa outra prisão é uma sentença condenatória escambau a prisão preventiva maravilhoso olha o pessoal perguntando do biombo pelo seu biombo está ali eu esqueci de colocar porque hoje nem estava tão desarrumado então deixei o tecladinho está ali coberto com paninho as gavetas estão mais ou menos fechadas então deixei esquecido o biombo está aí a Angélica querendo saber do biombo do Aruera que coisa a Renata Rubim está dizendo a próxima vai estar de boa hoje está de topete sem o biombo o topete é por causa do fone de ouvido que eu ponho aqui e ele empurra o biombo não tem tanto cabelo assim não está ali a Eunice Ferreira chegando na área também com a gente a Virginia Rodrigues dizendo Ricardo Negotão adorei sua ironia vivo aqui nesse estado crivado de fascistas que triste e que vergonha boa sorte para você aí Virginia você precisa mesmo a sua tarefa é difícil aí Virginia é bem difícil bem difícil mesmo quem mais está por aqui Luiz Antônio não disse um crime contra uma negra nem LGBTQI a mais Aruera como eu tinha dito aqui tem uma matéria da EBC falando sobre a descoberta de células diversas células nazistas no estado lá em Santa Catarina é algo preocupante mas não é mas não é nada muito novo né exato porque essa simpatia pelo nazismo digamos assim é algo antigo na nossa sociedade lá atrás já havia por aqui algumas células nazistas e lembrar também que tem uma página bem bastante complicada da nossa história que se refere a uma tentativa de eugenia de implementar uma eugenia no Brasil e aí isso também veio das mãos de um grande médico sanitarista que a gente sabe quem é que leva o nome inclusive de uma grande fundação e também de um grande escritor infantil que era simpatizante adepto da eugenia ou da chamada purificação da raça brasileira mas vamos ver essa matéria aqui o escritor gera um certo melindre quando a gente fala do escritor mas está posto então nós precisamos nós precisamos falar mas vamos ver a matéria da EBC a respeito dessas células nazistas estão muito grande no sul do Brasil o aumento de células neonazistas de acordo com o relatório que vai ser enviado para a ONU no início de 2022 havia mais de 530 núcleos extremistas no país para citar um exemplo a cidade de Blumenau tinha 63 dessas células uma comitiva do Conselho Nacional de Direitos Humanos está em Santa Catarina para investigar o aumento de células neonazistas quem tem as informações é o repórter Gabriel Felipe da TV UFSC emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública a equipe chegou no final da manhã aqui em Florianópolis e veio até a Universidade Federal de Santa Catarina onde realizou a preparação para o início dos trabalhos o primeiro compromisso deve ser uma reunião na superintendência da Polícia Federal agora no início da tarde amanhã a comitiva viaja até Blumenau segundo o levantamento da antropóloga Adriana Dias falecida no ano passado a cidade de Blumenau que tem 365 mil habitantes possuía 63 células neonazistas só para comparar a cidade de São Paulo que tem 12 milhões de habitantes possui 96 células desses grupos a comitiva segue aqui no estado até a sexta-feira dia 12 e deve se reunir ainda com demais autoridades vítimas especialistas para depois elaborar um relatório sobre o crescimento de grupos neonazistas no Brasil que deve ser enviado à Organização das Nações Unidas à ONU de Florianópolis Gabriel Felipe Aroeira o Carl está dizendo que Deus tenha piedade de Santa Catarina eu acho que Santa Catarina pediu permissão a Deus para sair de lá a Santa Catarina eu prefiro não ficar aqui não senhor me manda para um outro lugar porque aqui está bastante está bastante complicado agora ordem de restrição judicial né é agora você acha deixa eu saudar aqui a presença da minha colega grande cantora e compositora Ali grande Ali dizendo aqui Marielle presente salve Ali beijão para você Aroeira só a colonização alemã explica isso aliás tem mais de uma colonização né porque logo depois da segunda guerra o sul do país a Argentina também muitos criminosos de guerra daqueles que não foram pegos mesmo migraram para cá também na região então trouxeram mais do que só um certo conservadorismo trouxeram uma ideologia pronta nazista mesmo pronta mas eu acho que o fascínio pelo nazismo e outros símbolos tem a ver tem a ver no final das contas com a ausência de democracia na democracia que nós temos é o que o Zé de Seu fala a ausência de democracia social na democracia que nós temos nos leva eu e você por exemplo a gente está aqui defendendo uma estrutura que a gente sabe que não é nossa a gente está defendendo a manutenção a gente está defendendo um supremo que a gente sabe que não é nosso um parlamento que é excludente não inclusivo a gente sabe que a gente está defendendo uma democracia que não é uma democracia real que ela exclui gente que uma parte muito grande da população brasileira está fora dela e assim é também no mundo por outro lado é o que nós temos porque a alternativa está sendo muito pior então esse desencanto essa maladie esse caldo de cultura e essa simplicidade na resposta dos caras que quando você se pergunta por que eu sofro minha vida essa droga aí vem um pastor um populista de direita um fascista aponta para um negro para um homossexual para um LGBTQI+, para uma mulher a culpa é deles para um comunista a culpa é deles para alguém que busca uma reivindicação social a culpa é deles fica fácil para eles porque se aponta um criminoso e o desespero é grande e as pessoas saem e depois de um tempo cara você corrompeu como você sempre fala deformou a pessoa deformou corrompeu foi muito difícil trazer de volta para o convívio para a empatia para a percepção de que o outro importa especialmente no meio que deveria ser o mais empático até porque tem um evangelho um novo testamento dizendo amai ao outro como a ti mesmo esse meio é o mais excludente de todos inclusive então acho que não é só a migração alemã mas ela encontra terreno fértil numa sociedade distorcida pelo capitalismo descarado exagerado estúpido por esses malucos bilionários que a gente está discutindo com a mão numa rede social capazes de ajudar a rodar uma ideologia estúpida dessas porque eles têm na mão um poder monumental eu sempre me perguntei eu sempre tive medo de quando os bilionários começassem a usar o poder que eles tivessem mesmo eu estou vendo eles tentando fazer isso agora tentando usar para valer o poder que eles têm e olha eles já compram o exército há muito tempo muitos desses bilionários tem nos seus empreendimentos espalhados pelo mundo tropas de segurança que são militares são paramilitares são mercenários contratados e tal isso é perigoso isso tudo é muito perigoso os exércitos particulares o domínio das redes de divulgação o controle do conteúdo com isso tudo e os bilhões que eles têm o Elon Musk é quase um trilionário trilionário acho que vai ser o primeiro ainda não temos mas tem já uns 4 ou 5 quase trilionários mas algo me diz que ele terá problemas Arueira eu acho que ele vai ter até pelo borde de diretores dele porque eu vi alguém comentando não, mas ele está perdendo dinheiro porque o importante para ele não é dinheiro pode ser que para ele não seja mas para o borde de diretores comprar uma empresa de 40 bilhões e transformá-la numa empresa de 12 bilhões é um problema que está difícil de descer para os acionistas Exatamente e com essa movimentação no Blue Sky ele terá mais problemas aí então pode ser a nossa audiência quem ainda não está no Blue Sky vamos entrar lá vamos nos unir lá a rede está uma maravilha enfim o Manuel Matias está dizendo que eu sou de Santa Catarina PT foi para o segundo turno para governador obrigado pelo seu superchat Manuel o Samuel Holanda está dizendo ninguém solta a mão de ninguém obrigado pelo seu superchat Samuel Aruera eu queria abordar com você também já que você tocou nessa questão dois bilionários em especial do senhor Elon Musk Elon Musk a Madeleine Valadares também deixou mais um superchat para nós aqui obrigado Madeleine a PL das fake news parece que nós vamos ter aí uma uma nova proposta né parece que aquela antiga proposta não gostei muito disso não é aquele antigo aquele antigo PL parece que vai sair de circulação e um grupo de trabalho aí irá propor um novo projeto de lei para tentar aí regulamentar as redes sociais vamos ouvir aí a fala de alguns deputados entre eles o deputado Orlando Silva e o Arthur Lira também falou a respeito aí desse novo projeto é um pouco preocupante isso hein como você falou que não gostou é mas vamos ouvir a fala dos parlamentares e eu volto com o seu comentário os ataques e polêmicas do bilionário sul-africano Elon Musk ao ministro Alexandre de Moraes o tema da regulação das redes voltou com tudo mas o projeto de lei que faria isso o chamado PL das fake news deve passar agora por um grupo de trabalho para novas discussões até ir para a plenária da câmara o grupo de trabalho vai debater um novo projeto de regulação das redes sociais o PL das fake news apresentado pelo relator Orlando Silva não será mais discutido em plenário segundo o presidente da câmara Arthur Lira o texto foi alvo de narrativas de propor censura e violação da liberdade de expressão o que prejudica a sua análise além disso os parlamentares estão longe de chegar a um consenso sobre o assunto o grupo de trabalho deve durar entre 30 e 40 dias a discussão sobre o projeto de lei ressurgiu após o embate entre o empresário Elon Musk e o Supremo Tribunal Federal o dono da rede social X acusou o ministro Alexandre de Moraes de censura e ameaçou não cumprir ordens judiciais brasileiras depois disso o ministro determinou a inclusão do multibilionário entre os investigados do inquérito das milícias digitais que apura a atuação de grupos suspeitos de disseminar notícias falsas em redes sociais para influenciar processos políticos bem está aí Carueira assim eu não gostei muito porque atrasa um projeto que estava relativamente bem encaminhado são 30 40 dias é o primeiro problema que surge ok um projeto que já tinha sido aprovado no Senado também uma correlação de forças diferente melhor do que a da Câmara melhor do que a da Câmara mas não acho que está perdido só acho que a gente precisa ser político e inteligente porque nós temos o nosso lado tem que entrar nessa comissão de discussão do projeto e ser inteligente na proposição porque nós temos aí tem uma missão que é fundamental não dá para atrasar mais nem um minuto Ricardo o controle das redes sociais um começo de controle das redes sociais pelo menos é necessário quando eu digo inteligência é necessário é necessário porque se o Lira puxou isso para ver se tentar renegociar temos que ser inteligentes e avançar na negociação sem o Lira talvez mas talvez você já precise mais negociação é urgente o controle ou pelo menos um começo de regras para as redes sociais funcionarem e olha o Elon Musk com toda essa ameaça de não cumprir de tiro do Twitter põe do Twitter você se lembra o Facebook já fez a mesma coisa no Brasil e acabou engolindo meteu o galho dentro exatamente bem lembrado Arveira bem lembrado não pode fazer um pouco desse auê todo mas no final das contas eu acho que ele vai cumprir decisões judiciais sim você lembra que o outro até arranjou um representante para poder ser interpelado aqui vai ser a mesma coisa ok então a preocupação agora é evitar que esse projeto se perca completamente e era importante a gente inclusive nós aqui no 247 por exemplo começamos a preparar algumas coisas matérias reportagens talvez um programa sobre como vai ficar e quais as novas possibilidades e o que pode vir que mudanças podem vir na PL que estava lá e até mesmo pode ser um bom momento para a gente discutir melhor e mostrar não tem nada de censura não tem nada de restrição à liberdade nada é apenas regramento básico para você fazer funcionar um ônibus um hospital um casamento qualquer instituição humana só isso nada mais é um bom momento para a gente explicar isso bem também é e quando você fala que tem que haver aí algum tipo de controle é alguns né alguns companheiros do nosso segmento de esquerda não concordam muito com isso eles temem acho que podemos ter algum tipo de censura mas é sempre bom lembrarmos a Luera que a liberdade de expressão ela é um direito fundamental mas mas ela está ali inserida tem o princípio da relatividade não é não é uma liberdade absoluta para você falar o que você quiser porque se houver esse tipo de liberdade para que as pessoas falem o que elas bem quiserem nós vamos acabar com lei contra homofobia racismo machismo intolerância porque um cara vai se sentir no direito de agredir verbalmente ao negro ele pode dizer o que ele quiser mas tem uma lei que diz isso aqui é um crime pois é então nesse caso ele vai pagar é um crime pois é a liberdade de expressão ela não é absoluta não ela depende de um acordo social e o acordo social que chegou nessa lei uma lei que é contra a homofobia por exemplo a LGBTQI mais fobia ela partiu de agressões contínuas na sociedade aos membros dessa comunidade a lei surgiu para proteger esses membros da agressão física verbal todo tipo de humilhação e assim por diante assassinatos mortos escambau é por isso que a lei existe se no futuro você tem uma sociedade que não faz não pratica mais esse tipo de bobagem as leis vão mudar como você bem falou todas as leis todos os direitos que cada um de nós tem existem mas não são totalmente absolutos não são absolutos não podem ser porque eu não estou sozinho no mundo nem você há o outro e meus direitos esbarram nos direitos do outro nessa área de atrito é onde a lei se instala para dizer o que pode e o que não pode ser feito ponto a liberdade de opinião ela existe para que você manifeste a sua opinião sobre o mundo se você inclusive é contra a existência de LGBTQI+, você vai ter que assumir os riscos se você quer pregar sobre isso você vai ter que assumir os riscos que isso traz porque essas pessoas existem e o direito delas existirem e serem como são e como quiserem ser é constitucional legal resolvido se você propõe que esse direito acabe você está cometendo um crime não é mais uma liberdade de opinião é um crime você quer que um direito do outro estabelecido acordado seja retirado dele você não pode fazer isso é isso que as pessoas talvez não entendam você não pode matar você não pode pregar o assassinato não há direito a liberdade não há liberdade de opinião que te permita pregar o assassinato é um crime pregar o assassinato da mesma forma é um crime agredir então acho que para mim é tão simples eu não entendo o dilema que muitas dessas pessoas eu vejo gente culta com diploma universitário enchendo de sinões uma coisa tão óbvia quanto a existência do outro e vejo gente do nosso lado esquecendo que existe o outro exatamente isso é algo que eu não consigo entender gente do nosso campo progressista do nosso campo de esquerda entendendo que não que não pode haver esse tipo de controle enfim o Ted Boy Romarino está dizendo pergunta para o PM porque ele te parou para ver a liberdade de expressão pois é exatamente por outro lado a gente de segurança como ele citou tem um excludente de ilicitude ad eternum via de os últimos acontecimentos que nós estamos acompanhando a Zuntino dizendo grande comentarista admiro muito a serenidade e a pertinência do saxofonista Arueira obrigado obrigado Zuntino pelo seu comentário Arueira vamos nessa? vamos fazer só o meu jabazinho para lembrar que eu toco nesse fim de semana amanhã quinta-feira toco na sexta no sábado e no domingo e amanhã eu estou numa estreia sabe Ricardo um lugar que nós vamos tocar eu e você vamos lá tocar é no Nair ele fica em Botafogo na Visconde de Caravelas 89 e é uma casinha italiana e eu vou tocar lá vou fazer uma espécie de ponto fixo se tudo correr bem justamente com aquele trigo com o qual você tocou o Rodrigo que maravilha a Cláudia Barcelos no violino não entrou na tela? acho que ainda não eu tenho que ver esse WhatsApp aqui vamos lá vamos tentar é uma estreia bacana porque a gente vai começar um trabalho diferente como é um restaurante italiano a gente vai inclusive pesquisar muito muita coisa italiana que a gente adora fazer porque violino e sanfona acordeon e saxofone a música italiana é carregada disso coisas lindas vamos é claro sem prejuízo dos nossos sambas choros dos nossos forrós foi não não, ainda não mas tudo bem estou aqui dizendo para o pessoal que fica na rua Visconde de Caravelas 89 no Botafogo fácil de chegar e eu vou estar lá a partir de 8 horas junto a Cláudia Barcelos e o Rodrigo Ferreira na sexta-feira eu estou lá no Gingemamute onde você tocou comigo agora com o Chaves e a Cláudia e fim de semana eu estou no caso da gente vamos ver se agora foi agora foi está vindo opa esse é o cartazinho que eu fiz já com as cores da Itália vermelho, branco e o verde e aí são os nossos instrumentos que além de soarem bonito são bonitos de desenhar eu desenhei esses três aí e gostei muito eu adoro fazer os carros maravilha você sabe desenhar né Arueda é sim maravilha sempre muito bom esse é o show de amanhã agora vamos resgatar aqui o show porque a gente está com problema para compartilhar através do WhatsApp pelas mensagens que chegam aqui vamos lá o outro cardzinho é uma brincadeira que eu estou fazendo com os meus gatos todos que eu estou curtindo muito gosto também de desenhar gatos além de desenhar instrumentos que é sempre muito bom também vamos lá deixa eu interromper esse aqui botar o show de amanhã então vamos lá cadê está aqui esse o flyer dos gatos está aí esse flyer eu curti ficou bem bacaninha maravilha seis gatos bem diferentes e nem começando porque tem uns 40 tipos diferentes de gato que maravilha então sexta-feira lá no Ginger Mamute sexta-feira no Ginger Mamute quinta-feira no NAY que fica na Visconde Caravelas 89 e o Ginger fica na Tonelero 217 maravilha Arueira então está aí o jabá devidamente feito aqui do nosso grande Arueira quem estiver então no Rio de Janeiro tem que marcar presença nos shows do nosso Arueira e tem o nosso projeto mais à frente que está sendo trabalhado é agora em maio em maio né opa já temos novidades eu não estou sabendo de nada o Arueira me fala tudo no ar aqui eu também não estou sabendo de nada nós temos novidades e contei com a Daphne ontem inclusive opa e falamos um pouquinho mara opa então vamos já sabe então que temos três envolvidos eu não o Nego Tom eu e a Daphne pois é a Daphne Daphne vai cantar também vai dar uma canja conosco no churro olha está vendo Daphne mas quem sabe quem sabe olha aí o Fabrício está dizendo até que esse tal de Arueira desenha bem está vendo você está conseguindo aí grande Arueira Arueira então vamos vamos nessa aqui hoje fizemos um tempo bom então vamos jantar fizemos um tempo bom vamos jantar né hoje hoje eu comi uma tapioca antes também hoje foi dia de tapioca eu acho que eu vou comer um deixa eu ver o que eu consigo encontrar aberto ainda mas tudo bem eu vou ver o que eu acho por aí aí você está você está bem aí tem vários restaurantes abertos por aí ainda a Virgínia Rodrigues aqui dizendo valeu lembrar mais uma vez para vocês para que vocês nos sigam lá no Blue Sky e na nova rede a nova rede Blue Sky que é de um dissidente do Twitter é um cara que ajudou a construir o Twitter um dos fundadores um dos criadores do Twitter então o meu perfil está aí o do Arueira só coloca lá Renato Arueira vamos vamos aumentar ampliar ali a nossa rede de contato no Blue Sky Arueira vamos nessa como a nossa audiência se comportou bem hoje eu vou atender o pedido da Ivana brincadeira vocês sempre se comportam bem sempre estão aqui muito bem hoje foi uma audiência bonita que chegou perto inclusive lá no joinha é pois é estava vendo aqui estava lá em cima hoje isso é muito bom então vamos fechar aqui em homenagem aos bolsonaristas que não conseguiram né a soltura do seu cúmplice do seu comparsa Chiquinho Brasão uma música que tem tudo a ver com eles em homenagem aos cidadãos de bem bolsonaristas Arueira grande abraço para você grande abraço para a nossa audiência isso aí uma composição minha não saiam daí não antes da música terminar grande abraço Arueira e vamos para o Blue Sky tchau tchau gente tchau tchau eu me considero um cidadão de bem tudo que eu faço é tão perfeito eu sou aquele sujeito que a minha aparência pode te enganar eu defendo a ordem e a destruição de tudo que eu faço quando ninguém vê de tudo que eu falo sem você saber de tudo que eu penso e não posso dizer eu não gosto de bandido amarrar no poste põe no paredão eu não gosto de bandido eu não gosto não mas se formos parecidos eu abro uma exceção sou meritocrata dono da moral todo mau costume é tão plebeu eu não abro uma exceção meu egoísmo é tanto que Deus é só meu sou um ser humano falo de amor do meu lado só quem for igual a mim na minha festa só quem curte um bom berlô quem come no meu prato e do meu capim e do meu capim eu não gosto de bandido é pena de morte é pena de morte lei de talião eu não gosto de bandido eu não gosto não mas se ele for branco e rico eu morro de paixão faço caridade te dou um trocado mas eu não quero nada com quem não tem nada pra dar mas eu quero tudo meu pão é sagrado e o seu é o resto do que me sobrar não me identifico com esse ser tribal deve ser meu approach assim tão português deve ser meu cult assim tão francês deve ser o índio que habita em vocês eu não gosto de bandido isso é um perdido é filho do cão eu não gosto de bandido eu não gosto não mas se ele prega Jesus Cristo tem minha salvação eu me considero um cidadão de bem mas você vai de trem e eu pelo ar se você não chega pra mim tudo bem não é todo mundo que deve chegar eu conto de fadas duas ou três a conta se acaba ou parar no sinal não quero dividir nada com vocês eu não tive culpa de nascer normal eu não gosto de bandido eu não gosto de bandido vício tão maldito só com submissão eu não gosto de bandido eu não gosto não mas se ele traga o mesmo trigo é pura curtição é pura curtição mas eu não gosto não e se ele prega Jesus Cristo tem minha salvação tem minha salvação mas eu não gosto não e se formos parecidos eu abro uma exceção eu abro uma exceção mas eu não gosto não e se ele for branco e rico eu morro de paixão eu morro de paixão mas eu não gosto não preste atenção no que eu digo eu sou um cidadão preste atenção no que eu digo eu sou um cidadão preste atenção no que eu digo eu sou um cidadão